Existe alguém aí na cidade com saudade do rio iluminado alambiã Será parece alguém este passado renovado com flauta, cavaquinho e violão Quem não conheceu o rio antigo tão amigo de festas e serestas ao luar Ouvindo esta feijada antigamente, certamente contente desse choro de gostar No rio do soneto, um milagre só de praxe, é que se frequentava o cabaré Havia para as grandes coções, corações, o sangue do Ernesto Nazaré Os rapazes furravam, flou no peixe, havia um jeito de falar de amor de mão em mão Os leques onde sem assinatura, sem aventura, deixavam soluzando um coração Nos rios do soneto, um milagre só de praxe, é que se frequentava o cabaré Havia para as grandes coções, corações, o sangue do Ernesto Nazaré Os rapazes furravam, flou no peixe, havia um jeito de falar de amor de mão em mão Os leques onde sem assinatura, sem aventura, deixavam soluzando um coração Se existe alguém aí...